um caso de desmaterialização Alexandra Kizakov Alexandra Kizakov Carta do Sr. Harris Eis o texto da carta que o Sr. Harris publicou no Jornal The Espiritualist relata a sessão da despedida do Espírito Kate efetuada em 21 de maio de 1974 em Londres as pessoas presentes eram os senhores William Crookes, Harris, J.R. Tapp e as senhoras Corney, Ross, Cruz Florence, Maric e o senhor e a senhora Cook e seus filhos e a criada Maria a 19 horas e 25 minutos o senhor Cruz conduziu Florence Cook ao gabinete escuro ali estendeu-se ela no chão colocou-se um travesseiro para a sua cabeça a 19 horas e 28 minutos que ele fez ouvir a sua voz e dois minutos depois apareceu fora da cortina completamente materializada estava vestido com um tecido branco muito claro seu pescoço apresentava-se desguarnecido e suas mangas eram curtas tinham belos cabelos castanhos dourados que caíam encaracolados de cada lado o seu rosto ao longo das suas costas descendo quase a cintura trazia um longo véu branco com quem cobriu as feições uma ou duas vezes durante a sessão procedendo desse modo ela recolhia as forças fluídicas que lhe permitiam resistir melhor a temperatura da sala a média vestiu uma roupa de merinol azul claro durante quase toda a sessão e quando o Kate estava à frente a cortina conservou-se levantada e todos puderam ver distintamente a média em transe que não tinha deixado sua primitiva posição e permaneceria estendida com o rosto perto por um chalé encarnado a fim de preservar os raios luminosos durante toda a sessão a sala foi iluminada por uma luz bastante clara Kate falou de sua partida eminente aceitou um buquê de flores que o Sr. Tappo lhe trouxeram assim como um raminho de lilás que o Sr. Crux lhe ofereceu todas as pessoas presentes aproximadas para muito perto de Kate ela pediu ao Sr. Tappo que desfizesse o buquê e colocasse as flores no chão diante dela em seguida sentou-se a modo oriental e pediu a todos que formassem um círculo em torno de sua pessoa a maior parte sentou-se no chão um círculo em que que viveu as flores em tantos raminhos quanto eram os assistentes amarrando-os com fitas azuis escreveu algumas palavras de despedida aos seus amigos assinando Anne Morgan nome que assinava na terra escreveu algumas linhas a sua média escolheu para ela um belo botão de rosas como lembrança de despedida porque ele tomou então uma tesoura e cortou uma porção de seus cabelos distribuindo-os por todos depois tomou o braço do Sr. Crux e deu uma volta pela sala apertando a mão de cada um acertou-se novamente cortou alguns pedaços do seu véu e do seu vestido cortou alguns pedaços do seu véu e do seu vestido distribuindo-os quando ela cortava assim vários pedaços grandes do vestido perguntaram-lhe se se podia reparar como já fizeram em outras ocasiões nesta ocasião ela estava entre o Sr. Crux e o Sr. Teip erguendo o tecido esburacado em plena luz sacudiu com força e num instante o vestido apresentou-se como anteriormente pois os buracos haviam desaparecido as pessoas que estavam sentadas perto da porta do gabinete escuro tocaram e examinaram imediatamente o tecido do seu vestido com a sua permissão elas afirmaram que não havia buraco ou costura de qualquer espécie nos lugares onde momentos antes tinham visto grande buraco com vários polegados de diâmetro em seguida que a gente deu as últimas instruções ao Sr. Crux e aos seus amigos sobre a conduta que deviam ter no concernente as suas manifestações ulterioras de outra espécie o meio da mesma médio essas instruções foram escritas entregues ao Sr. Crux o espírito quente parecia fatigado e disse que sentia-se obrigada a partir pois que o seu poder diminuía disse um adeus afetuoso a todos e os assistentes agradeceram as maravilhosas manifestações que ela tinha dado quente quente deitou ainda uma vez um olhar deitou ainda uma vez um olhar afetuoso e triste a cada um dos assistentes e depois deixou cair a cortinha nunca mais se tornou a veila ouviu-se quando ela despertava a médio que lhe publicou que lhe suplicou chorando para ficar indo pouco quente porém disse minha querida eu não posso minha missão está terminada Deus te protege ouvimos o som do beijo de despedida a médio apareceu então na cortinha e veio ter conosco muito esgotada e profundamente perturbada que lhe disseram que jamais poderia falar ou mostrar seu rosto na terra que ela tinha passado três anos triste e penosa purificando-se por essas provas na produção de manifestações físicas e que tinha merecido subir a uma esfera espiritual mais elevada acrescentou que com longos intervalos poderia comunicar com a sua médio por meio da escrita porém que Flores Público poderia vê-lo em qualquer momento desde que estivesse adormecida magmeticamente o testemunho do Sr. Krux nos artigos que ele escreveu sobre o assunto e que depois de terem sido publicados no Espiritualista de Londres saíram no seu livro Resorts in the Phenomen of Espiritualism testemunho do Sr. William Krux esforcei-me mas que pude para evitar toda a controvérsia escrevendo ou falando sobre um assunto tão inflamável como os fenômenos denominados Espíritos exceto pequeno número de casos em que a eminente posição dos meus adversários poderia dar ao meu silêncio outros motivos que não fossem verdadeiros não apliquei os ataques e as falsas interpretações dos meus estudos sobre os fenômenos que fizeram cair sobre mim entretanto o caso agora é outro pois algumas linhas da minha parte poderão talvez afastar uma injusta suspeita atirada sobre alguém e quando esse alguém é uma senhora sensível e inocente cumpra particularmente um dever trazendo a autoridade do meu testemunho em favor da pessoa que é injustamente acusada entre todos os argumentos apresentados de um lado e do outro a respeito dos fenômenos obtidos pela minha dignidade da jovem Flores Cook vejo muito poucos fatos que possam induzir o leitor imparcial a dizer se é que ele pode ter confiança no critério na veracidade do narrador enfim isso aqui uma prova absoluta vejo vejo muitas afirmações temerárias muitas exagerações muitas conjeturas conjunturas e suposições intermináveis algumas insinuações de fraude um pouco de chocarrice vulgar ninguém em toda vida deu uma informação positiva baseada na evidência no sentido de que quando está visível na sala a forma que dá o nome de Kate o corpo de Flores Cook repousa ou não no gabinete parece-me que toda a questão se insere nesses três limites que se prove com o fato uma ou outra dessas alternativas e todas as questões subsidiárias poderão ser afastadas a prova porém deve ser absoluta cumpre que não seja baseada num raciocínio por indução nem aceita segundo a suposta integridade dos selos dos nós ou das costuras pois tenho razões para acreditar que o poder produtor desses fenômenos é como o amor do ar e zomba dos serralheiros eu esperava que algum dos amigos a senhora Flores Cook que acompanharam suas sessões quase desde o começo e que parecem ter sido mais favorecido nas provas que receberam já houvesse dado testemunha a seu favor mas na falta das testemunhas que seguiram esse fenômeno desde o princípio há cerca de três anos seja lícito a mim que não fui realmente admitido senão na penúltima hora certificar um fato que se deu numa sessão para a qual fui convidado a pedido da senhora Flores Cook e que se realizou alguns dias depois do fato desagradável que originou semelhante controvérsia a sessão efetuou-se na casa do senhor Lux More e o gabinete era uma alcova que uma cortina separava da sala onde se achavam os assistentes tendo-se cumprida a formalidade de inspecionar e examinar tudo Flores Cook penetrou no gabinete no fim de pouco tempo a forma de Kate apareceu ao lado da cortina mas retirou-se logo dizendo que pelo fato de a média não se sentir bem ela não a podia fazer entrar num som suficientemente profundo de modo a afastar sem perigo encontrava-me sentado alguns pés da distância da cortina atrás da qual a senhora até com o pé na sede deitada e muito frequentes vezes ouvia suas queixas e seus suspiros como se ela sofresse esse incômodo continuou por intervalos quadrados durante toda a sessão e uma vez quando a forma de Kate estava diante de mim na sala ouvia distintamente o som de um soluço queixoso queixoso identifica aos que Flores Kuck produzia por intervalos durante todo o tempo da sessão vindo do lado da cortina atrás da qual ela devia estar confesso confesso que Kate tinha notado a aparência da realidade de realidade de vida e tanto quanto pude apreciar a luz um pouco vaga seus traços assemelhavam-se aos de Flores estúpidos entretanto a prova positiva dada por um dos nossos sentidos demonstrada que o suspiro vinha do gabinete enquanto o espírito está do lado de fora essa prova digo eu é demasiado forte para poder ser destruída por simples suposição do contrário mesmo bem sustentada vossos leitores conhecem-me bem certamente acreditarão eu acreditarão eu espero que possuem provas insuficientes não adotaria eu precitadamente uma opinião nem eles pediriam pediriam para estarem de acordo comigo seria talvez esperar muito se eu pensasse que o pequeno instante aqui mencionado teria para eles de mesmo valor para mim entretanto rogo que aos que estão inclinados a julgar a senhorita Flores Couto suspendendo suspenda o seu julgamento até que eu apresente uma prova certa e que segundo o creio seja suficiente para resolver a questão tudo o que peça é que vossos leitores não presumam de afogadilho implicar numa fraude que à primeira vista parece duvidoso e que suspendem seu julgamento suspendam seu julgamento até que eles falem de novo sobre o assunto 3 de fevereiro de 1874 4 de cruz morgue no voo de Londres forma de espíritos notar que escrevi esse jornal em 3 de fevereiro último falei do sinônimo das formas de espíritos que se manifestaram pela minha agendade em Flores Couto e disse que as pessoas que estão inclinadas a julgar duramente miss cook miss cook suspensam o julgamento até que eu apresente provas certas que estou convencido que bastarão para terminar a questão neste momento miss cook consagra-se exclusivamente a uma série de sessões privadas as quais só assistem um ou dois meus amigos diziam tenho visto bastante para estar plenamente convencido da sinceridade da honradez perfeitos de miss cook e credo serão cumpridos as promessas que ela me fez tão simultaneamente nessa carta descrevi um incidente que era suficiente para convencermos de Kate King e miss cook eram dois seres materiais distintos quanto ao Kate enquanto Kate estava fora do gabinete em pé diante de mim ouvi um soluz queixoso vim de miss cook que estava no gabinete tenho agora a satisfação de dizer que obtive enfim a prova absoluta que falei na carta supracitada no momento não falarei da maior parte das provas que Kate me deu nas numerosas ocasiões em que miss cook me favoreceu com sessões na minha casa pois relatarei apenas uma ou duas que se realizaram ultimamente desde algum tempo faça experiência com uma lâmpada fosfórica constituindo uma garrafa de 6 a 8 onças com óleo fosforado e solidamente arrolado eu tinha razões para esperar que a luz dessa lâmpada alguns dos misteriosos que não do gabinete poderiam tornar a sua vida e que eu esperava ela também que esse resultado fosse obtido obtido em 12 de março durante uma sessão na minha casa depois que Kate passeou no meio de nós e nos falou por alguns minutos retirou-os para de trás da cortina que separava o meu laboratório onde os convidados estavam sentados na minha biblioteca que temporariamente servia de gabinete escuro no fim de um momento ela voltou a cortina e chamou-me dizendo entrai no gabinete e erguei a cabeça da médio ela jaz no chão Kate estava então diante de mim com o seu vestido branco habitual e tocada com o seu turbante imediatamente dirigindo para a biblioteca a fim de erguer Miss Cook e Kate pôs-o de lado para me deixar passar Miss Cook que descambara em parte de cima do canapé e sua cabeça estava numa posição penosa coloquei-a no canapé e fazendo isso tive apesar da obscuridade uma evidência suficiente para constatar que Miss Cook não estava vestido com a roupa de Kate pois trazia seu vestuário habitual de veludo preto e achava-se em profunda letargia não se tinha passado mais de três segundos entre o momento que vi Kate vestido de branco em pé diante de mim aquela que ergui Miss Cook para o canapé tirando-a da falsa posição em que caíra voltando ao meu posto de observação Kate tornou aparecer e disse que pensava poder mostrar-se a mim ao mesmo tempo que vi vissemos a médium o gás foi apagado ela pediu a minha lâmpada fosfólica depois de mostrar-me a claridade durante alguns segundos deu-me a lâmpada e disse agora entra e olhai a médium seguia de pé na minha biblioteca e a claridade da lâmpada vi Miss Cook repousando no sofá exatamente como eu a tinha deixado olhei em torno de mim para ver Kate esta porém havia desaparecido chamei-a e não recebi resposta tornei então ao meu lugar e Kate reapareceu imediatamente disse-me ela que durante todo o tempo estava em pé ao lado da médium perguntou então se ela própria não podia fazer uma experiência tornado entomando das minhas mãos a lâmpada fosfólica passou para trás da cortina pedindo-me que não olhasse o gabinete por um momento enfim de alguns minutos entregou minha lâmpada dizendo que não podia dizendo que não poderia tirar o resultado pois esgotaram todo o fluido da médium porém que tentaria isso de novo em outra ocasião meu filho mais velho um rapaz de 14 anos que estava sentado na minha frente numa posição tal que podia ver atrás da cortina disse que vira a lâmpada fosfólica flutuar no espaço por cima de Flores Cook iluminando-a enquanto ela estava estendida sem movimento no sofá porém que a ninguém tinha porém que a ninguém tinha visto segurando a lâmpada passei entretanto a sessão efetuada ontem à noite em Hackney Jamais Skate apareceu com tanta perfeição durante cerca de duas horas ela passeou na sala conversando familiarmente com as pessoas que estavam presentes várias vezes tomou meu braço para passear e tive a impressão de que era uma mulher viva que se achava ao meu lado e não um habitante do outro mundo esta impressão foi tão forte que a tentação de repetir uma experiência celebre tornou-se quase irresistível e não um habitant e não um habitant que ela mora que ela mora de herade e não um habitant e não um habitant Pensando, portanto, que se eu não tinha um espírito perto de mim, havia aí pelo menos uma dama, pedi-lhe a permissão de tomá-la nos meus braços, a fim de verificar as interessantes observações que o experimentador Aldais fizeram recentemente conhecer de uma maneira um tanto prolixa. Essa permissão foi-me graciosamente concedida e por conseguir utilizar-me dela convenientemente, como qualquer um bem educado teria feito nas mesmas circunstâncias, o Sr. Volkman ficará satisfeito de saber que posso corroborar a sua acerção de que o fantasma, que entretanto não fez nenhuma resistência, era um ser tão material como a própria Miss Cook. Mas o segmento desta narrativa mostra quanto um experimentador se engana, pois por mais cuidadosos que sejam as suas observações, quando-se aventura a formular uma conclusão importante sobre provas insuficientes. Kate disse então que dessa vez acreditava poder mostrar-se ao mesmo tempo que me escuto. Diminui o gás em seguida com a minha lâmpada fosfórica, penetrei no aposento que servia de gabinete escuro. Porém pedi previamente a um dos amigos, dos meus amigos que é hábil taquigrafo, para anotar todas as observações que eu pudesse fazer durante a minha estada no gabinete. Pois eu sabia quanto importância tem as primeiras impressões e apenas queria confiar a minha memória o que fosse essencial. Suas notas estão neste momento diante de mim. Entrei no gabinete com precaução. Entrei no gabinete com precaução, pois que aí estava escuro e fui tateando que procurei me escute. A cheia estendida no soalho, ajoelhando-me, deixei o ar entrar na minha lâmpada. Não vou pur ir. Não vou purgar. Não vou purgar. ajoelhando-me deixei o ar entrar na minha lâmpada e a sua claridade vi essa jovem com um vestido de velho preto como no começo da sessão e completamente insensível em aparência ela não se moveu quando tomei sua mão enxerguei a lâmpada muito perto do seu rosto continuou a respirar tranquilamente erguendo a lâmpada olhei em torno de mim e vi Kate em pé por detrás de Miss Cook ela estava vestida com roupas brancas e flutuando como a tínhamos visto durante a sessão segurando uma das mãos de Miss Cook na minha e sempre de joelhos levantei e abaixei a fim de iluminar a forma inteira de Kate e convenci plenamente de que eu vi realmente a verdadeira Kate que eu apertava nos meus braços alguns minutos antes e não o fantasma de um cérebro desarranjado ela não falou mas moveu a cabeça em sinal de reconhecimento por três vezes diferentes exame nem cuidadosamente me escuto estendida na minha frente para certificar-me de que a mão que eu segurava era bem a de uma mulher viva e por três vezes diferentes projetei a minha lâmpada sobre Kate para examiná-la com uma atenção acurada até que não me resistasse mais a menor dúvida sobre a sua realidade objetiva enfim Miss Cook fez um ligeiro movimento e Kate por meio de um sinal mandou que eu me afastasse retirei-me para outra parte do gabinete cessei então de ver Kate mas só deixei o gabinete quando Miss Cook despertou e os assistentes entraram com uma luz antes de terminar esse artigo desejo fazer esse é alguma das diferenças que você vê entre Miss Cook e Kate a estatura de Kate é variável na minha casa vi que ela tinha mais seis polegadas que Miss Cook tendo os pés nus e não se podendo so e não se pondo sobre a ponta dele sua altura era maior que quatro polegadas e meia que as de Miss Cook ontem à noite Kate tinha um pescoço descoberto a pele perfeitamente lisa ao estar até a vista ao passo que Miss Cook tinha no pescoço uma grande cicatriz que em semelhante circunstância servia perfeitamente era rude ao tato as orelhas de Kate não são furadas enquanto Miss Cook usa ordinariamente print nas orelhas a terra de Kate é muito clara no entanto a de Miss Cook é morena os dedos de Kate são muito mais longos que as de Miss Cook e seu rosto é mais comprido nos modos e nas maneiras de exprimir iniciar igualmente muitas diferenças diferenças absolutas a saúde Miss Cook não é muito boa para permitir lhe dar antes de algumas semanas outras sessões experimentais como esta e aconselhando e aconselhamos lá por conseguir já tomar o repouso completo antes de recomeçar as experiências que projetei não tem próximo espero poder fazer conhecer os seus resultados 30 de março 1874 Willie Crookes Morgenton Road de 30 última aparição do espírito Kate King sua fotografia por meio da luz elétrica tenho tomado parte muito ativa das últimas sessões de Florence Cook já vendo conseguir tirar a número de fotografia de Kate King por meio da luz elétrica pensei que a publicação de alguns pormenores seria interessante para os leitores de espiritualismo durante a semana que precedeu a partir de Kate King ela deu sessões da minha casa quatro horas à noite a fim de que eu pudesse fotografar a luz artificial cinco aparelhos completos de fotografia foram então preparados para esse efeito consistiam de cinco máquinas uma do tamanho de uma placa inteira uma de meia placa uma de um quarto e duas estereópicas binoculares que deviam ser todas dirigidas sobre Kate ao mesmo tempo logo que ela tomasse posição para tirar o retrato cinco banhos sensibilizadores fixadores foram empregados e várias placas preparadas com antecedência prontas a servir a fim de que não pudesse haver impedimento nem demore nas operações fotográficas que eu próprio executava assistindo assistido por um ajudante minha biblioteca serviu de gabinete escuro ela tem uma porta de dois batentes que se abre para o laboratório um desses batentes foi retirado dos meus gonzos e uma cortina foi suspensa nesse lugar para permitir que o queijo entrasse e saísse facilmente os nossos amigos presentes estavam sentados no laboratório em frente da cortina e os aparelhos foram colocados um pouco atrás deles prontos e fotografaram o queijo quando ela saísse e a fotografaram igualmente o interior do gabinete cada vez que a cortina servisse do lado cada noite havia três ou quatro exposições de placas nas cinco objetivas que dava ao menos quinze provas diferentes para cada exceção algumas se perderam na revelação outras ao relugar a luz apesar de tudo tem quarenta e quatro negativos alguns ruins e outros excelentes que pediu a todos os assistentes que se conservasse sentados e observasse as condições necessárias somente eu não fui compreendido nessa medida porque desde algum tempo ela me dera a permissão de fazer o que eu quisesse tocá-la entrar no gabinete daí saí sempre que eu julgasse conveniente seguia muitas vezes no gabinete em certas ocasiões via ao mesmo tempo ela e a média porém geralmente só achei a média em letargia repousando no sualho pois Kate seu vestido branquinho então desaparecido durante esses últimos seis meses me escuro fez minumerosas visitas demorantes em minha casa às vezes uma semana inteira não trazia com certeza não pequena maleta que não era fechada a chave durante o dia ela estava constantemente na companhia da senhora crux de mim próprio ou na de algum membro da família e como não dormisse em quarto isolado falava ali faltava ali completamente ocasião de preparar qualquer coisa que fosse mesmo de caráter menos complicado para representar o papel de Kate King eu próprio preparei e dispus a minha biblioteca para gabinete escuro e segundo o costume me escuro logo que jantava e conversava conosco dirigia-se diretamente ao gabinete e a seu pedido eu fechava a segunda porta guardando a chave comigo durante toda a sessão então apagava-se o gás e deixava-se me escuro na obscuridade entrando no gabinete me escuro estendeu-se um soalho com a cabeça sobre um coxinho e em breve ficou em transe durante as sessões fotográficas Kate envolveu a cabeça da médica com um chalé para impedir que a luz lhe caísse no rosto frequentemente afastei a cortina quando Kate estava em pé muito perto e então não era raro que as sete ou oito pessoas que estavam no laboratório viessem ao mesmo tempo Kate me escuro que em plena projeção de luz elétrica não podíamos então ver o rosto da médica por causa do chalé mas percebimos suas mãos e seus pés nós a vimos torcesse penosamente sobre a influência dessa luz intensa e por momentos ouvimos seus queixumes tem uma prova de Kate e sua médica fotografadas ao mesmo tempo Kate porém está de fronte da cabeça de Miss Cook enquanto eu tomava parte ativa nessas sessões a confiança que Kate depositava em mim aumentava gradualmente a ponto de não querer dar ações sem que eu fizesse os conveniências preparativos queria em mim e quando ela teve a satisfação de assegurar que eu cumpriria as promessas que ele fizesse os fenômenos aumentaram muito em intensidade e consegui provas que eu não poderia obter de outra forma interrogavam muitas vezes acerca das pessoas presentes das sessões e sobre o modo pelo qual elas seriam aí colocadas pois nos últimos tempos tornaram-se muito nervosos depois de certas sugestões impróprias que aconselhavam que aconselhavam empregar-se a força com o fim de chegar-se a resultados mais científicos uma das fotografias mais interessantes é aquela que eu estou de pé ao lado de Kate ela tem o seu pé sobre determinado ponto do suave fiz em seguida vestir Miscu com Kate ela e eu nos colocamos exatamente na mesma posição e com os fotografados pelos mesmos objetivos projetados absolutamente como na experiência anterior e iluminados pela mesma luz quando as duas fotografias são comparadas o meu retrato é igual em todos os pontos porém o retrato de Kate é maior meia cabeça que a de Miscu que Kate ao pedestre parece uma mulher coplenta em muitas provas a largura do seu rosto e a do seu talher diferem essencialmente da média as fotografias fazem ver muitos outros pontos de dissemelhança mas a fotografia é tão importante tão impotente para pintar a beleza perfeita do rosto de King de Kate como as palavras o são para descrever o encanto das suas maneiras é verdade que a fotografia pode dar o contorno da fisionomia porém como poderia ela reproduzir a pureza admirável da sua tese ou a expressão dos seus traços tão móveis ora velados de tristeza quando narrava algum penoso acontecimento da sua vida passada ora sorridentes com toda a inocência de uma menina quando reunia os meus filhos em torno dela e os distraía contando dos episódios das suas aventuras na Índia então disse ela criava uma atmosfera de tanta vida seus olhos pareciam mesmo fazer mais brilhante eram tão dolos tão belos e tão cheios de tudo que pudemos imaginar do céu sua presença subjugava de todo modo que não se duvidara que não se duvidaria cair joelhos aos seus pés se isso não fosse uma idolatria vi tão perfeitamente Kate ainda há pouco tempo quando ela estava iluminada pela luz elétrica que me é possível acreditar alguns pontos as diferenças que no artigo precedente estabeleci entre ela e a meio tem a certeza absoluta que Miss Cook e Kate são duas individualidades distintas ao mesmo ao menos no que concerne ao seu corpo para sinais que se acha no rosto de Miss Cook não aparecem no de Kate que é a cabeleira de Miss Cook que é um trigueiro tão carregado que parece quase negro uma madeixa dos cabelos de Kate que está agora sobre os meus olhos e que ela me permitiu cortar no meio das suas tranças luxuriantes depois de eu tê-los apalpado com os meus próprios dedos até a raiz assegurando-me de que eles aí nasciam é um belo castelo dourado uma noite contei as pulsações de Kate seu pulso batia regularmente em 75 ao passo que ela de Miss Cook um instante depois atingiu a 90 seu número habitual encostando meu ouvido ao peito de Kate pude sentir um coração bater no interior e suas pulsações eram ainda mais regulares as que as do coração de Miss Cook um ano depois da sessão ela me permitiu a mesma experiência observado do mesmo modo os pulmões de Kate mostrados mais são do que os de Miss Cook pois no momento em que fiz a experiência Miss Cook tratava-se de forte bronquite vossos leitores acharam sem dúvida interessante que as vossas narrativas e as da senhora rostroche a respeito da última aparição de Kate venha juntar-se as minhas ao menos as que eu posso publicar e as atras as 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 Quando chegou o momento de queijo dizer-nos a Deus, pedi-lhe o favor de seu último que a visse. Em consequência, quando chamou a si cada um dos assistentes e quando lhe disse algumas palavras em particular, ela deu instruções gerais para a direção futura e para a proteção de Miss Cook. Das suas instruções que foram estenografadas, cito a seguinte, o Sr. Crookes procedeu sempre corretamente e é com a maior confiança que deixe Florence em suas mãos. Hoje estou bastante certo de que ele não desmerecerá a confiança que nele deposito. Em todas as circunstâncias imprevistas, ele poderá fazer melhor do que ele, porque tem mais força. Tendo terminado as suas instruções, Kate convidou-me a entrar com ela no gabinete e permitiu que eu ali demorasse até o fim. Depois de ter fechado a cortina, conversou comigo durante algum tempo. Mas o que atravessou a aposenta para ir até onde estava Miss Cook, que jazia desacordado sobre o usuário, inclinando-se sobre ela. Kate estopou-a e disse, acorda Florence, acorda, é necessário que eu agora te deixe. Miss Cook despertou e toda em lágrimas suplicou a Kate que ficasse ainda há algum tempo. Minha querida, não posso. Minha missão está cumprida. Deus te abençoe, respondeu Kate. E continuou falando a Miss Cook durante alguns minutos. Conversaram juntas até que, enfim, as lágrimas de Miss Cook impediram-na de falar. Seguindo as instruções de Kate, avancei para suster Florence, que caía no soalho e só luçava convulsivamente. Olhei em torno de mim. Kate e seu vestido branco tinham desaparecido. Logo que Miss Cook se acalmou, trouxeram uma luz e eu a conduzi para fora do gabinete. As sessões quase diárias com Miss Cook me favoreceu ultimamente. Esgotaram muito suas forças e o desejo, o mais possível, a conhecer as obrigações que lhe deu por sua dedicação. Apesar das frases difíceis que propôs, aceitou-as ela com a melhor boa vontade. Sua palavra é franca e sem rodeios. Nunca lhe percebi o menor desejo de enganar-me. Realmente não acredito que ela pudesse produzir qualquer fraude. Se é que isso lhe fosse possível, pois se o tentasse, seria imediatamente descoberto. Visto tal coisa, contrafazendo o seu caráter. Quanto a imaginar que um inocente colegial de 15 anos tenha sido capaz de conceber e pôr em prática durante três anos com pleno êxito, tão gigantesca em postura como esta, que durante esse tempo ela se tenha submetido a todas as condições que lhe exigiu, que ela tenha suportado os exames mais minuciosos, que ela tenha consentido em ser observada a qualquer momento, antes ou depois da sessão, que ela tenha mesmo obtido o maior êxito na minha própria casa, que na dos seus pais, sabendo que aqui vinha especialmente para submeter-se a rigorosas observações científicas, quanto a imaginar, digo eu, que a Kate King dos três últimos anos é o resultado de uma impostura e se constitui na maior violência, algum senso e a razão ainda maior do que acreditar que ela seja o que por si próprio afirma ser. Não seria justo a minha parte terminar este artigo sem agradecer igualmente aos pais de meus cúbicos por terem facultado as minhas observações e experiências com a sua referida filha. O meu reconhecimento e o de todos os espíritos é devido também ao Sr. Charles Blackburn pelo ato de sua generosidade, que permitiu a minha escuta consagrar todo o seu tempo acima as infestações e aos exames científicos. William Crookes Esta carta é o último dos três testemunhos do Sr. William Crookes, é levado recentemente à classe dos nobres pela rainha da Inglaterra por ocasião do seu jubileu. Florence Crookes, a fim de decidir o professor William Crookes a ocupar-se da sua mediunidade, tomou o alvitre de ir ter com ele nisso, pois sem dúvida guiada pelos seus espíritos protetores, pois nessa época ninguém podia dizer se ela sairia vitoriosa do combate terrível que lhe davam os inimigos declarados do espetismo. Miss Crookes, pois por si mesmo os faço como segue. Narrativo da médium Florence Crookes Fui à casa do Sr. William Crookes sem prevenir meus pais ou mesmo meus amigos. Ofereci-me em sacrifício voluntário sobre o altar da sua incredulidade. O incidente desagradável do Sr. Volkman acabava de dar-se às pessoas que não compreendiam o fato e diziam coisas cruéis a meu respeito. O Sr. William Crookes, que já tinha feito algumas experiências, também precedia com os outros. Uma coisa que ele havia dito atormentou-me de tal modo que fui diretamente procurá-lo, sem outro pensamento que não fosse de desculpar-me diante dele do mundo inteiro. Eis o que eu lhe disse. Acreditais que sou um impostor, pois bem, virei à vossa casa a Sra. Crookes, dar-me-á o vestuário que ela quiser e examinar a roupa com que eu chegar. Vós me vigiareis tanto tempo quanto isso vos convier. Fareis todas as experiências que desejardes, a fim de vos convencer-des completamente. Só estabeleço uma condição. Se vire-se que sou mistificadora, denuncie-me tão fortemente e publicamente quanto quiseres. Porém, se reconhecê-des que os fenômenos são verdadeiros e que eu sou apenas um instrumento nas mãos dos invisíveis, dizei-o francamente bem alto para me absorver-des aos olhos do mundo. O Sr. William Crookes cumpriu a sua promessa como perfeito cavaleiro que é, embora lhe custasse muito a expulsão, fazendo-o francamente sem equívoco possível. Todos os que têm lido um pouco as obras que tratam o Espiritismo moderno sabem que as coisas se passaram. Sabem como as coisas se passaram. O Sr. Crookes ouviu-me a princípio respirar e suspirar no gabinete escuro, enquanto Kate era invisível ao lado de fora. Mais tarde, viu-nos juntas muitas vezes, e sua família percebeu-nos igualmente quando uma forte luz elétrica nos iluminava. Kate prestou-se de boa vontade à experiência, quando reconheceu que podia confiar inteiramente, e sua família percebeu-nos igualmente, e sua família percebeu-nos igualmente. Kate prestou-se de boa vontade à experiência, quando reconheceu que podia confiar inteiramente, o Sr. Crookes atendeu aos seus menores desejos e fizeram tudo quanto era possível para secundar-lhe os planos. Algumas dúzias de fotografias foram tiradas de Kate sozinho, de todos nós conjuntamente. Quando o Kate estava materializado, o Sr. Crookes assegurou-se de que ela tinha bem a aparência de uma mulher viva, em carne e o oscuro, de coração e impulso, batia um respirável como todos nós, e apesar disso, um dia desapareceu constantemente diante dele. O Sr. Crookes assistiu a última sessão em que Kate me deu os seus adeuses, tão comoventes que eu tinha lágrimas nos olhos, e fiquei bastante emocionado. O Sr. Crookes descreveu tudo isso no seu livro. Enfim, ele me fez... Enfim, ele me fez uma reparação tão completa quanto era possível desejá-la. Cito esta testemunha, não porque se trata de mim, mas porque ela justifica inteiramente que Kate King, o Espírito que se serviu de mim durante três anos para produzir alguns dos fenômenos espíritos mais maravilhosos que se conhecem, as sessões afetuadas pelo Sr. Crowley, Varley, levaram-no igualmente às mesmas conclusões, porém, apesar de completas, essas experiências não podem ser comparadas às do Sr. William Crookes, que, pela sua observação incessante e infatigável, as torna mais completas e mais compreensíveis. Flores Crookes Por esta carta, fica-se certo que Miss Cooper desejava o apoio do sábio William Crookes. Ela o obteve, como se sabe, e nele achou um ardente defensor. A princípio, a opinião geral acreditou encontrar no Sr. Crookes um demolidor do Espiritismo, e aclamou-se esse conceito com uma grande alegria, pensando-se que ele descobriu o segredo de todas as mistificações. Seria isso a ruinha das crenças absurdas que os Espíritos pretendiam implantar como verdades. Não devia, porém, assim suceder. Com grande surpresa para todos, o Sr. Crookes concluiu, afirmando que todos os fatos eram verdadeiros. Foi preciso, portanto, aceitar de bom ou mal grado aquilo que está aprovado cientificamente. A opinião pública mudou logo. O sábio tão glorificado no começo foi coberto de zombarias e epitetos desagradáveis. Outro qualquer que não fosse o Sr. Crookes não teria resistido, mas seu caráter era tão puro que ele não pôde recuar diante das suas observações. Tudo o que se pôde fazer ou dizer não o impediu de seguir. Com o êxito sempre crescente, o caminho do seu destino. Testemunho do Sr. J. Eumori Jones A narrativa seguinte foi publicada sob a forma de carta no jornal The Medium. Refere-se a sessões diferentes das que já foram descritas. Ontem à noite, sábado, 16 de maio, estavam 24 pessoas reunidas no pequeno salão contínuo a uma sala menor, que servia de gabinete a média de Flores Público. A sessão não me pareceu tão perfeitamente dirigida como de costume. Era principalmente uma sessão para a despedida do Espírito Kate, antes da sua partida definitiva, que deveria realizar-se em 21 de maio. Estavam, então, as pessoas presentes que me foi impossível questionar livre e tranquilamente o Espírito. Como eu desejava, suas respostas seriam, entretanto, de grande interesse para os Espíritos. Há afluência constante de pessoas que corriam para ver o fenômeno de uma aparição que passeava a conversar e que, às vezes, nos tocava e impediam-me de fazer uma investigação rigorosa. Informações poderiam ter sido obtidas pelas pessoas que conheciam os fenômenos e estudaram todos esses assuntos desde há 20 anos. A sessão de sábado foi bem diferente daqui presente-se no mês de novembro. Nessa época, a média foi atada numa cadeira baixa e ninguém se ocupou da cortina pela qual o Espírito Kate se mostrava, pois o diretor da sessão estava tranquilamente sentado. Ontem, Miss Cook estava em transe, no chão, no seu gabinete, sem prisão algum. O diretor da reunião estava em pé, diante da cortina. Cada vez que Kate aparecia, ele se inclinava para muito perto, estorvando-a mesmo nos seus movimentos. De sorte que, várias vezes, Kate foi obrigado a repelí-lo com a mão. Não bastante proceder assim, com gracejo, o guarda da cortina causava de tal modo embalasse e a sala estava tão cheia de gente que, durante toda a sessão, Kate somente se mostrou na abertura. Ela se ocupou principalmente em dividir um buquê de flores que distribuiu por todos os visitantes. Espero que, para o futuro, o diretor da sessão não seja tão familiar com o Espírito e lhe deixe o caminho mais desentendido, o que será de grande vantagem para todos. Quanto a Kate, notei muito, contei à noite, a grande semelhança existente entre ela e a médium. Sua tese era semelhante, seus modos eram os mesmos. E o timbre da voz parecia igual quando, por detrás da cortina, o Espírito cantava um coro conosco. As pessoas que não viram Kate sob rigorosa condição de exame poderiam crer que Kate era a própria Miss Pooke. Se tivermos outras sessões onde nós, que não os posso mostrar, espero que não haja mais do que sete a oito pessoas na sala e que o pai de Miss Pooke seja diretor dos trabalhos. Desse modo, as sessões serão perfeitas e, ao mesmo tempo, iremos e instruirmos. Os Espíritos devem ser sinceramente reconhecidos ao pai e à mãe de Miss Pooke porque abriram sua casa aos numerosos estrangeiros desejosos de observar o mais importante que os serão dos Espíritos. Eles permitiram que fosse sua morada invadida todas as semanas, sem remuneração alguma. Ao contrário, ofereceram vinho, chá, café, cerveja, biscoitos, etc. Aos assistentes, quantas sessões terminaram, evidentemente, em certos casos, os visitantes iam ali não só buscar uma nutrição espiritual, mas também material. Devemos igualmente ser reconhecidos à Miss Pooke porque ela estava sempre em transe e ignorava o que se passava durante seu sono. Não se aproveita nas sessões como os assistentes e só tem o sentimento simpático dos seus amigos para compensá-la da sua fadiga, da má vontade, dos dissabores que as pessoas ignorantes ou invejosas lhes faziam sofrer, predispostas a todas as maledicências. Os agradecimentos sinceros de todos aqueles que buscaram provas da imortalidade da alma são também devidos a Kate King porque as suas manifestações foram bastante satisfatórias. Kate foi observada por centenas de investigadores de diversas nacionalidades, ingleses, escoceses, americanos e europeus. Kate provou diante de muitas pessoas que a deslocação de objetos inanimados pode ser feita por um poder ativo e inteligente, extra-humano. Portanto, faço o voto para que todas as homenagens lhes sejam prestadas, fazendo-lhe a nossa despedida por este meio, conservando, entretanto, a esperança que revela mais tarde, face a face, quando tivermos deixado nossos despojos mortais. Esperamos também reencontrar todos os membros da nossa família, cujas vidas foram e continuam a ser uma parte de nós mesmos. Anymore Jones Entre as pessoas presentes na sessão de missão, Os nossos leitores poderão ver o nome da Sra. Ross Croce, mais conhecida sob o desejo dom de Florence Marwich. A Sra. viu quase todos os médicos excelentes do seu tempo. Ela fala a respeito em diversas obras. As minúcias que forneceu sobre Miss Croce são muito interessantes, pois se refere a outra aparição, além da lenda de Kate King obtida pela mesma médium. Testemunho da Sra. Ross Croce Fui convidado em 1873 para uma sessão privada de espiritismo na casa do Sr. Harry Dunphy, a fim de observar a celeb médium Florence Cook, que eu ainda não conhecia. A sessão efetuou-se com um grande salão, pesadas cortinas de veludo, separado esse aposentro daquele que a médio ficava. Instalou-se esta numa poltrona e as cortinas foram presas uma a outra, deixando no alto uma abertura em forma de ver, sendo eu absolutamente desconhecido de Miss Cook. Fiquei surpreendido ao ouvir vozes de espíritos mandando que eu me colocasse de pé perto das cortinas, a fim de mantê-las fechadas. Visto as que se encontravam presas não serem suficientes, assim localizado ouvi perfeitamente as palavras de Miss Cook e a dos espíritos que lhe respondiam. A primeira figura que se mostrou por cima da cortina foi de um homem que me era desconhecido. Em seguida houve uma conversação animada entre a médium e o seu guia. Leva-o, vá embora, não gosto de ti, não me toques, mete-me medo, deixe-me. Miss Cook protestava assim de todos os modos. Depois a voz do seu guia lhe respondeu. Não seja tola, Florence, não sejas má, ninguém te fará mal, etc. E no mesmo instante lhe apareceu na cortina a forma de uma jovem cuja figura estava muito obscura. Seus olhos olhavam-me e ela sorria-me. Vi já aparecer essa jovem em outra sessão com outro médium, mas não a reconheci então. Chamava, chamava-me, chamava-me a pequena religiosa. Eu não adivinhava porque Miss Cook mostrava aversão por esse espírito. Por isso, logo que a sessão terminou, e Miss Cook voltou ao seu estado normal. Perguntei-lhe se ela podia lembrar-se das figuras que se haviam formado quando estava em transe. Ela respondeu que isso era possível algumas vezes. Então falei-lhe da pequena religiosa. Perguntei-lhe qual o motivo do seu temor. Miss Cook respondeu. Nada sei sobre ela, pois me é totalmente desconhecida. Porém, sua figura não estava bem formada, segundo creio. Sua boca parece ter sido mal feita, e ela me fazia medo. Esta observação deu-me que refleti. E quando Miss Cook voltou para casa, escrevi-lhe pedindo que indagasse do seu guio o nome do espírito desconhecido. A sua resposta foi a seguinte. Querida senhora Rose Cross, Cruze, tendo eu pedido a Kate King que me informe, e tudo quanto ela pode dizer-me, foi que o espírito aparecido na última noite era de uma jovem, vossa parente. Esta resposta esclareceu-me muito, mas não tardei a vê-la confirmada numa sessão realizada algum tempo depois na casa do Sr. Heldson. Este me escreveu dizendo que receberam comunicação de um espírito, anunciando-lhe que se ele quisesse afetuar a sessão com a médium Florence Cook e uma ou duas pessoas simpáticas, veria talvez a aparição da senhora Teruart, morta recentemente, a qual muito tinha conhecido. O Sr. Heldson convidou-me então para a sessão, assim como a senhora Cleansky Burry, que ocupava o lugar de secretário na National Spiritualist, a Lance da Inglaterra. A sessão efetuou-se uma pequena sala dessa associação, não havia ali nenhum móvel nem tapete. Três cadeiras foram já colocadas lá colocadas para não sentarmos. A um canto suspendeu-se um velho chaletreto para formar o gabinete escuro, que era necessário. Trouxer-me um almofado para que o Misco pudesse apanhar sua cabeça. um, 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 3, um. Flores Cicuques é uma jovem trigueira esbelta de olhos negros e cabelos frisados está vestido com a roupa de merinho pardo guarnecido de fitos encarnadas informou-me antes de começar a sessão que desde algum tempo ficava nervoso durante os trans e passava a domicílio na sala pediu-me que repreendesse tal coisa acontecesse e que lhe ordenasse para voltar ao seu lugar como se ela fosse apenas uma criança prometia atender dele tem pouco a senhorita Kuk estava estendido no chão atrás de chalets servia de cortina podíamos ver a roupa da mãe porque o chaleiro tocava o solo gás foi diminuído tomando lugar nas nossas três cadeiras a licita a média não parece a vontade de queixar-se de estar sendo maltratado depois de alguns instantes o chaleiro foi agitado e vimos uma mão aparecer e desaparecer logo diversas vezes depois de uma forma desse contou de joelhos para poder passar debaixo do chaleiro e finalmente pôs completamente em pé a luz era suficiente para lhe reconhecer os traços o senhor Hélio se perguntou então se estava na presença da senhora Stuart o espírito maneou a cabeça quem será então tenta perguntou perguntei ao senhor Hélio se não me reconheces minha mãe disse o espírito para mim e quis lançar-me para ela ao que me disse fica no teu lugar irei para perto de ti e um instante depois flores e o espírito de minha filha veio sentar-se no os meus joelhos e os cabelos longos e flutuantes seus braços estavam nus assim como seus pés o avô que não tinha nenhuma forma disse aí que ela estava envolvida por alguns métodos de muselina a coisa extraordinária esse espírito não trazia tocado sua cabeça estava desguarnecida fora isso minha querida exclamei é estuza é estu realmente é tava e perguntou a ilumina mais respondeu ela e olha minha boca vimos então distintamente seus lábios deformado e como nunca como no seu nascimento quando os médicos que a examinar declararam que o caso era muito raro minha filha só viver alguns dias ela cresceu no mundo dos espíritos e parecia ter 17 anos e vendo essa prova negado da sua identidade derramei abundantes lágrimas se pode dizer sem poder dizer uma palavra me escuro que agitava-se muito atrás do chaleiro depois ela avançou de repente para isso para o espírito exclamando é demasiado não posso mais vim assim do lado de fora ao mesmo tempo em que o espírito da minha filha que estava sobre os meus joelhos isso porém só durou um curto instante a forma que eu segurava lançou-se para gabinete desapareceu lembrei-me então de que nisco que me tinha pedido que arrepender se ela se ausentasse da cabina importante censureia bastante ela voltou ao seu lugar atrás da cortina e logo o espírito veio ter comigo dizendo não a deixes voltar tem uma bastante exclamei então mas florence neste mundo nós os mortais tememos as aparições e vejo que voz é que temeis a vossa médium temo que ela me faça partir foi a sua resposta entretanto me escuro que não saiu mais do lugar e florence permaneceu conosco mais algum tempo atirou seus braços em volta do meu pescoço e abraçou-me diversas vezes nessa época eu era muito atormentada florence disse-me que se ela pôde aparecer tão perfeitamente diante de mim foi para convencermos o suficiente das verdades do Espiritismo pois que eu encontraria nele a minha consolação algumas vezes dúvidas minha mãe disse ela e acredito que os teus olhos os teus ouvidos te enganam nunca deve duvidar e não creias que eu esteja desfigurada como espírito tomei este sinal nesta noite para poder mover para para poder melhor convencer-te lembra-te que lembra-te lembra-te-de que estou sempre contigo e eu não podia falar tal era minha emoção ao pensar que tinha nos meus braços a filha que havia depositado no esquife e ao qual não estava morta nem aniquilada porém na sua juventude fiquei muda com meus braços em torno do seu pescoço meu coração batendo de encontrar o seu mas o poder diminuía florence deu-me um último peito desapareceu deixou-me estupefato e maravilhada do que se tinha passado após a sua partida dois outros espíritos mostraram-se porém o espírito da senhora Stuart não apareceu o senhor Harris não foi não foi satisfeito disse-me depois que a minha filha de fora se esteve vinte minutos conosco o que era demasiado para uma aparição esse fato passou-se em 1873 quando me escuto não havia ainda não havia ainda dado a celebre sessões que que vão descritas no lugar a senhora os crux acrescenta que tornou a ver esse espírito por diversas vezes em outras sessões por diferentes médios recebendo dele bons conselhos quando realizou esta narrativa sua filha e comunicou-se e disse-lhe mamãe não te deixes entriste entristecer o passado é o passado enterra-os nas alegrias que te restam e na sua obra a morte não existe a senhora buscou o exponencial ainda buscou o menor sobre o espírito o que é de 15 por menores vezes que interessarão aos leitores e que são seguintes as sessões espíritas não podem ser feitas o calor e a claridade dissipam os fluidos preparados pelos espíritos para as manifestações nunca se obterá o resultado desejado quando não se observa esta regra perguntou-se uma noite a Kate King porque ela não podia mostrar-se com uma luz mais forte ela apenas permitiu um bico de gás com diminuta intensidade a questão pareceu irritá-la enormemente porém nos deu a resposta seguinte declarei-vos muitas vezes que eu não podia suportar a intensidade de grande luz não sei porque isto me é impossível porém se duvidais das minhas palavras dai toda a luz e vereis o que sucederá previno-vos entretanto de que se fizeres a experiência a sessão terminará imediatamente e eu não poderia reaparecer diante de vós escolhei pois as pessoas presentes consultaram-se umas às outras e ficou decidido que se tentaria a experiência a fim de vez mas o que podia acontecer quisemos enfim saber se a maior ou menor claridade poderia prejudicar o fenômeno da materialização Kate foi avisado de nossa decisão e consentiu no ensaio soubemos mais tarde que lhe causamos um grande sofrimento o espírito Kate pôs-se em pé encostado na parede do salão e estendeu seus braços em cruz esperando a dissolução acenderam-se os três bicos de gás a sala media cerca de 16 pés quadrados o efeito produzido sobre Kate foi extraordinário ela resistiu somente por um instante depois vim-la fundir-se aos nossos olhos como uma boneca de cera diante de um fogo forte primeiramente seus traços desvaneceram-se e não mais podiam ser destruídos os olhos afundados nas hortas o nariz desapareceu o rosto pareceu entrar na cabeça depois os membros cederam e todo o seu corpo ruiu como um edifício que carria não restava mais do que sua cabeça sobre o tapete a seguir um pouco de tecido branco e desapareceu como se o tirasse daí surtamente ficamos alguns instantes com os olhos fixados no lugar onde Kate cessara de aparecer assim terminou essa sessão memorável as pessoas que assistiam as sessões podiam muitas vezes pediam muitas vezes a Kate que lhe desse um pedaço do seu vestido como lembrança ela distribuía esses pedaços de boa vontade que cada qual levava consigo algumas pessoas tiveram mesmo a precaução de colocar a fazenda no envelope fechado mas ao entrarem em suas casas a fazenda havia desaparecido com grande surpresa para elas Kate dizendo sempre que nenhum espírito podia ser suficientemente materializado sem tirar a vitalidade do médium fato isso que enfraquecia muito uma noite quando Kate esburacava muito o seu vestido eu lhe disse que o vestuário teria necessidade de grandes conceitos ela replicou vou mostrar-vos como trabalhamos no mundo dos espíritos ele deu parte do seu vestido e retalhou bem com a tesoura deixando-lhe cerca de 40 buracos depois exclamou não é uma bonita peneira? perguntou estávamos muito perto dela vim-la então sacudir docemente a sua saia e logo todos os braços desapareceram sem deixar o menor sinal percebendo nosso espanto disse cortai os meus cabelos nessa noite nessa noite Kate apresentava grossas massas de cabelo que desciam até a cintura tomei a tesoura e pus-me a cortá-los seriamente tão depressa quanto podia ela dizia cortai mais, cortai mais não para vós bem os saberes pois que não podereis guardá-los cortai então mecha por mecha logo que caíram por terra reformaram-se na cabeça de Kate diz que nessa ocasião que examinava seus cabelos no lugar onde eu os havia cortado procurei bastante porém nenhum coste aparente ali a tua encontrei as mestres do cabelo caídas no chão tinham desaparecido de minha vista a senhora Ross termina assim a sua narrativa porém estes detalhes interessantes não são os uns que ela nos forneceu no jornal de espiritualista em Londres foi publicada a sua seguinte carta na noite de nove de maio de maio de 1874 que conduziu-me a pedido meu para trás da cortina onde pude distinguir francamente fracamente os objetos que me odeavam aproximou-me e aproximei-me de Miss Cook cujo a mão apertei enquanto Kate me segurava pela outra apoiando-se em meu ombro fiquei certo de que nessa noite duas inteligentes distinto estava perto de mim e posso jurar solenemente que a personalidade de Kate King não era a de Miss Cook em 13 de maio pude mais uma vez ver simultaneamente as duas formas Kate permitiu que todas as pessoas presentes se aproximassem da cortina aumentou-se a luz cada qual e cada qual pôde ver a médio com roupa azul deitado no chão e o espírito vestido de branco ao seu lado na sessão de 21 de maio que foi a última que ele permitiu que o aviso por detrás da cortina permitiu que colocasse a mão sobre o seu coração sentindo perfeitamente as pulsações e posso afirmar que se ela é uma força psíquica a força psíquica assemelhava-se absolutamente a uma mulher que a gente tinha pedido um sexto cheio de flores e fitos para a última sessão sentou-se um soalho no meio de nós distribuiu ramaletes como lembrança o centro desse ramaletes era um composto de lírios e gerânios encarnados ainda consegue um comigo as flores estão apenas fanadas ela escreveu algumas palavras diante de mim num papel que me entregou com as flores eis o conteúdo anne oi morgan conhecida por kate king e a sua amiga florence mario de ross cruz oferece a sua lembrança pensei em mim pensai em mim 21 de maio de 1874 a sessão de despedido foi tão patética como se a morte devesse separar-nos o que te parecia não querer deixar nos votou a nós ainda uma última vez e ocupou-se principalmente com o senhor crux a quem voltava grande amizade depois desapareceu para sempre nunca mais tornei a vê-la penso que os céticos e os incrédulos continuam a duvidar apesar dos testemunhos conhecidos poderão também crer que miscook era capaz de tornar até ser instantaneamente a fazenda do seu vestido que vinha se retalhada o que nos parece assim das forças humanas eles pretendem que miscook saia fora do seu vestido branco de espírito e retomava as suas próprias roupas com a rapidez do relâmpago preferem aceitar isso que adotar a teoria espírita muito mais simples se não admite a presença espiritual de kate king atribui e possivelmente um poder sobrenatural a florescook a médio não foi todavia com a com o objetivo de decidir e discutir que tomei da pena apenas relatos fáceis que observei f maurid tal a história de kate king e de sua missão terrestre esse espírito fez jaminar em muitas almas o desejo de aprofundamento nos segredos e além de todos suas manifestações assinalam uma época importante no desenvolvimento do espiritismo e pensamos que seria útil acrescentar sua história ao trabalho do sábio Alexandre Atzakov como competente autorização desde porque as suas teorias expostas na primeira parte do livro são perfeitamente adaptadas a estes fatos apreciação de Gabriel Delany ignorar o fenômeno espírita não lhe presta atenção a que ele tem direito é o mesmo que desemparar a verdade quem disse isso pergunta o maior poeta do vosso século Vitor Hugo o gente tem as suas intuições apesar de terem essas linhas sido escritas há mais de 30 anos pode-se hoje afirmar que elas eram proféticas o espiritismo tem sido muito escarnecido pelos ignorantes e pelas pessoas interessadas em destruí-lo mas como ele apoia como ele se apoia nos fatos naturais venceu os detratores e mais forte do que no caminho para a conquista do mundo intelectual como explicar o seu progresso incessante pergunta é que ele tem como método a pesquisa científica aquele que emprega a observação e a experiência porque recruta seus adeptos entre as pessoas positivas positivas ávidas de conhecimento exato sobre o amanhã da morte a filosofia é incapaz de instruir sobre a natureza do princípio pensante e o seu futuro seus mais célebres representantes chegaram à conclusão diametralmente oposta sobre a questão fundamental O espírito que investiga com imparcialidade o ragueiro é desorientado no inextricável dedal das afirmações contraditórias e termina finalmente um sede sido comprovando a hipotência daqueles que tentaram decifrar o enigma dos nossos destinos as religiões apelam para a fé a fim de que esta sustentem seus ensinos dogmáticos mas como diferem entre si e pretendem igualmente representar a verdade absoluta Deixe um investigador na indecisão Quem então nos dará certeza da realidade da alma? E nos dirá se ela é imortal? Pergunta Não hesitamos em responder que o Espiritismo resolve completamente esses problemas Ele utiliza a observação e a experiência para estabelecer que a alma existe durante toda a vida e a sobrevive após a destruição do corpo físico Foi empregado o método positivo que ele criou a verdadeira psicologia experimental Aquela que se baseia nos fatos sempre verificáveis quanto as circunstâncias se repetem Há meio século que esta ciência foi inovada Mas somente há cerca de vinte e cinco anos é que ela tomou cálter rigoroso a que deve a sua autoridade 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 William Crookes foi na Europa o primeiro sábio que teve a coragem de verificar escrupulosamente a sua doença afirmações dos espíritos. A princípio, muito cético foi, pelas suas investigações, progressivamente conduzindo à convicção de que os fenômenos são verdadeiros. E não hesita em proclamar em alto e bom som a certeza que resultou às suas pesquisas. Com a grande firmeza dada pela segurança de ter comprovado cientificamente face novos, ele fez-se campeão de um ano popular, mas em contestar a verdade. A partir desse momento, o impulso ficou dado e não poderia embargá-lo. Russell Wallace, Ludwig, Mears, Rudiglinson Seguem no caminho aberto. Na Alemanha, notabilidades como Zollner, Weber, Fischner, Uru Ulisse, Dr. Friese, Dr. Cardo Preu foram conquistadas. Na Rússia, Arczakoff e Bontlenburg. Na Itália, o professor Falkman, Cavaleiro, Schiaia, Brofério, Finsen, Schiaparelli e, enfim, o ilustre Lombroso, que foi obrigado a confessar ser inexatos às suas primitivas apreciações sobre o novo fenômeno. Na Franção, Dr. Guider, Dr. Richer, Inflammarion, que consta a mediunidade de usar paladinho. Por toda parte, as pesquisas estão na hora do dia e hoje não é mais permitido a um homem inteligente repelir a priori esses fatos, rejeitados outrora com superstições populares. Não é mais à meia-noite, nos lugares desertos, nos castelos, em ruínos, que se mostram os fantasmas. É no laboratório dos sapos que eles aparecem para se submeter a todas as condições dos mais rigorosos exames. Esse novo livro é precioso para levar convicção à alma de todos os que não estão cegos pelo preconceito. Ver se há aqui que a aparição de Kate King durante três anos foi uma das mais bem observadas pelo número e pela pressão das narrativas de que foi objeto. Ela merece tornar as clássicas. A Mary Florence Cooks era uma menina de 15 anos que seria incapaz de organizar uma tão gigantesca impostura sobre a vigilância meticulosa de jornalistas, escritores e sábios de primeira ordem. Todas as medidas foram tomadas para que fosse impossível um engano. Procedeu-se como se ela fosse uma das mais hábeis simuladoras. Ora, suas mãos foram imobilizadas por laços cujas pontas eram costuradas e lacradas. Um correio passava-lhe pela cintura a fim de ligá-la com as mesmas precauções e as extremidades eram fixadas numa presilha de ferro no soalho. De outras formas, de outras vezes, seu corpo era percorrido por uma corrente elétrica que passava num galvanômetro e cujos desvios indicaram a menor deslocação da média. Entretanto, a aparição mostrou-se livre de qualquer prisão, artisticamente vestida com velos brancos, que desapareceu ao mesmo tempo que ela. Diferia tão completamente da média que o incrédulo endurecido do Dr. Seston viu que a gente King é ao mesmo tempo que a média adormecida e amarrada à cadeira. Seu testemunho confirma o da Sra. Florence Murray Marriott, escritor muito conhecido, de ouro do Sr. Willie Cruz, que afirma terem visto a mesma coisa. Como não se, como não se, como não se, como não se ser convencido, da realidade dessas estranhas manifestações, quando se assiste à desaparição do fantasma, que em plena luz se desagrega, a vista dos assistentes, pergunta. Como é misteriosa a operação que ressuscita por um instante um ser desaparecido há séculos do mundo dos vivos, é a alma que vem tangivelmente afirmar sua existência, que fazendo a irrupção da nossa materialidade, proclama-se ter sobrevivido à morte, concede-se o paz em a incredulidade com que foram acolhidas essas provas irrecusáveis. A negação impunha-se como dever, como dever, o fato era tão manifestantemente contrário a todas as possibilidades que se tornaram, precisa repelí-lo sem discussão. Assim sucedeu durante setembro, mas quatro, quando outros investigadores estão qualificados quando os primeiros chegaram a resultados idênticos, foi preciso achar uma explicação e envolvou-se a teoria da alucinação para interpretar as fases. A crítica, evoluindo hábilmente, consentiu em não ver por toda parte, se não ultrapassar os médios, e em não suspeitar sistematicamente da boa fé das testemunhas. O que é difícil quando se trata de homens honradamente conhecidos e universalmente respeitados pelos seus talentos, mas se afirmou que os espectadores eram vítimas de alucinações provocadas pelo médio, que esse ser que todos nós vemos da mesma maneira do qual seguimos todos os movimentos que tocamos, que nos fala, não é senão fantasmagoria, um produto morro com o nosso cérebro, os doentes, pergunta. Sim, respondiam gravemente os incrédulos. Estais sobre a influência do hipnotismo, acordados, sonhais com os olhos abertos. É isso, uma alucinação coletiva, que se explica facilmente pela... sobre excitação que nos produz a expectativa do maravilhoso, determinando a perturbação mental, que são as vítimas inconscientemente... inconscientes. Parecia difícil responder essas alegações desta espécie, entretanto, os espíritos chegaram a refutá-las victoriosamente. A fotografia foi empregada para testar a objetividade do fenômeno. É certo que se a placa fotográfica reproduz a aparição, tal como se mostra aos olhos dos assistentes, até porque ela tem uma existência real, objetiva. Caíram, então, todos os sofismas dos contraditores. Ora, essa prova fotográfica foi obtida com uma abundância que desafia qualquer suspeita. O Sr. Hervison foi o primeiro que obteve o retrato de Kate King. E seu testemunho foi apoiado por uma ata assinada pelos senhores Lutz Morin, TAP e depois William Cruz afirma ter tirado mais de cinquenta clichês obtidos por mil de cinco aparelhos em focalização concomitante sobre o fantasma. Não pode, portanto, restar a menor dúvida quanto à materialização de Kate King. Perante esta evidência, todas as objeções estão destruídas. Não é mais possível negar a sobrevivência tão laboriosamente estabelecida? Pergunta. Conheceria muito mal os negadores em acreditar que eles se rendem tão facilmente. Arrasoadores. Afirma que a aparição não era um espírito, mas somente um desdobramento de Miss Cook. Ele se apoia sobre algo publicado pela Societe Física Resort de Londres. Que constata mais de dois mil casos de aparição de vivos ou de mortos. Pois estranha os que fazem alarde não crer na existência da alma. Servem-se do fenômeno de desdobramento para combater as materializações. Não vendo que desse modo se contradizem. Se a alma não pode sair do corpo é porque ela é independente deste. Esta é a demonstração mais notável de sua existência. Desde então, sua sobrevivência não é mais impossível, pois que ela não é engendrada pelo organismo. Além disso, todos os fantasmas de vivos são simulacros do corpo físico destes. E graças a esta identidade que é possível reconhecê-los. E como Kate King difere muito, é mais que provar que ela não seja um simples desdobramento da médium. Mas o que demonstra peritoriamente a independência absoluta de Kate King é que ela conserva, conversa com sua médium completamente acordada. Sabemos já pela leitura dos trabalhos de Crookes que na derradeira materialização o Espírito disserá adeus a Florence que voltava nesse momento ao estado normal. Os novos documentos aqui publicados estabelecem que na origem das manifestações era já assim e que foi efetivamente o Espírito quem durante três anos se submeteu a essa rua de prova para tornar incontestável a existência da alma depois da morte. É pela acumulação dos testemunhos que faremos penetrar em todas as partes à luz da imortalidade. Quanto se vê quanto se vir que os fenômenos Espíritos se produzem em todos os países que eles estão verificados por investigadores habituados às mais exatas e delicadas pesquisas científicas. Então os homens sinceros não mais poderão resistir à autoridade dos fatos. A vida de além tudo parece uma consequência lógica da vida terrena e fora de toda a fé, de todo o misticídio, de todo o sobrenatural. A grandiosa certeza da imortalidade implanta-se-á em todas as consciências com as consequências que necessariamente ela produz. Em vez de dúvida, é de uma fé vacilante. Nos trazem a prova logicamente estabelecida, experimentalmente demonstrada. É a solução do capital problema que preocupou os mais poderosos pensadores. Entre todos as épocas da humanidade, ela irradiará a fé cunha do século XX. Fala luz e a aurora da emancipação intelectual e da regeneração moral que devem levar o nosso mundo a destinos superiores. Paris, 19 de abril, 1899. Gabriel Delanyi. Um caso de desmaterialização Alexandre Aczacoli. Desmaterialização Alexandre Aczacol. . 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